Raio X Book, por Valéria Hora, vá direto à essência do livro Picos e Vales Como tirar partido dos bons e maus momentos no trabalho e na vida Autor, Spencer Johnson A verdadeira viagem plena de descobertas Não consiste em ver novas paisagens, mas em ter um olhar sempre renovado Prost A essência do conhecimento é ao tê-lo, aplicá-lo Confúcio Antes da história Nova York, o jovem chamado Michael Brown está passando por muitas dificuldades E um amigo aconselhou a conversar com uma mulher que julgava poder ajudá-lo Assim, ele se dirige a um café para encontrar Ann Carr Alguém que passara por momentos complicados, no entanto, parecia ser uma pessoa cheia de vida Observando o estado do rapaz, Ann concordou em lhe contar uma história que ouvira no momento que mais precisava E pediu que o rapaz, depois dessa experiência, compartilhasse também essa história com outras pessoas E assim ficou acordado Capítulo 1 Ian começou a contar a história de um jovem muito inteligente que vivia infeliz no vale Este lugar era tudo que ele conhecia e tudo levava a crer que passaria a vida inteira nele Com o passar do tempo, esse jovem foi se sentindo cada vez mais insatisfeito Embora não soubesse exatamente porquê Tentou trabalhar em vários empregos, vários empregos no vale Mas nenhum correspondia à sua expectativa Certa vez, achou que finalmente tinha encontrado o que procurava Sentiu-se reconhecido e estimulado, trabalhava com colegas competentes e orgulhava-se do produto da empresa Promoção atrás de promoção Chegou a se tornar gerente de um pequeno departamento E infelizmente, sentia que esse emprego não era seguro Achava que seus amigos não o compreendiam e sua família lhe dizia É apenas uma fase Imaginava como seria estar sob o pico mais próximo Por alguns instantes sentia-se melhor Porém, quanto mais comparava o pico com o vale, pior se sentia Todos os desencorajavam a ir até lá Aonde eles próprios nunca tinham ido Mas, ele pôs o medo de lado e se preparou para partir o mais rápido possível Então, iniciou a caminhada rumo ao pico mais próximo Quanto mais alto, menor o vale parecia Capítulo 2 Algumas respostas O jovem chegou ao pico Com essa perspectiva dos picos e vales em seu trabalho e na vida pessoal Mais tranquilidade e sucesso obtém Embora cético, o velho comprovou que era tudo verdade O jovem e o velho tiveram uma longa conversa E ele aprendeu muitas coisas Como tanto os picos e os vales físicos quanto os picos e os vales pessoais estão ligados E é importante também compreender de que modo estão ligados Os erros que você comete durante os bons momentos hoje Geram os maus momentos de amanhã E as coisas sábias que você faz durante os momentos ruins hoje Geram os bons momentos de amanhã E o jovem aprendeu muito mais Ele aprendeu que nós criamos nossos próprios momentos bons e ruins Muito mais do que nós damos conta É preciso ir ao vale às vezes Para se buscar mantimentos e outras coisas para viver Até porque Ninguém pode ficar para sempre em um lugar Nem física e nem mentalmente Picos são os momentos em que você valoriza o que tem Vales são os momentos em que você sente falta do que não tem E durante a conversa o jovem aprendeu muito mais Ele aprendeu que se quisermos ter menos vales Temos de evitar comparações E se aproveitarmos o que existe bom naquele momento A sensação será mais próxima de estar no pico Não podemos controlar sempre os acontecimentos externos Mas podemos controlar nossos picos e vales pessoais Com o que acreditamos e com o que fazemos Para transformar um vale no pico Você precisa mudar qualquer uma dessas duas coisas Ou o que está acontecendo Ou o modo como você se sente sobre o que está acontecendo Escolher acreditar em algo melhor Normalmente leva a pessoa a um resultado muito melhor Podemos transformar nosso vale no pico Quando identificamos e tiramos proveito do bem oculto Nos momentos ruins E por fim o jovem lhe respirou fundo E ele voltou para o vale Capítulo 3 Esquecimento O jovem estava ansioso para voltar ao trabalho Com essa nova perspectiva Contou com orgulho a seus pais e amigos O que havia aprendido no pico Alguns ficaram fascinados Enquanto outros permaneceram céticos Passado um tempo A empresa passou por dificuldades E o jovem buscou colocar em prática O que aprenderam com o velho lá no pico Você pode transformar seu vale no pico Quando identifique e tira proveito do bem oculto No mau momento Naquela noite Ele ficou pensando sobre o assunto No dia seguinte Foi a seu chefe comunicar uma ideia O chefe gostou E pediu que o jovem liderasse uma equipe Para fazer o que havia proposto O jovem quis propor uma outra ideia Para o chefe Mas não for aceita Pois já estavam acomodados Com a situação que estavam E já havia aproveitado aquela ideia do menino E os tempos ficaram mais difíceis As pessoas reconheceram o valor do rapaz E ele mesmo tornou-se até seguro Mas demais E sem se dar conta Começou a se afastar das pessoas Sem querer ouvir ninguém Tornando-se muito arrogante Capítulo 4 Descanso Descanso Estava passando por uma fase chamada Platô Plana Tentou se divertir com os amigos Como os amigos faziam Mas ele Não se identificou Capítulo 5 Aprendizado Depois de algum tempo Depois de algum tempo Abandonou o platô Os picos e os picos e vales pessoais São parte essencial de uma vida normal saudável Os platôs Também se forem período de descanso saudável Quando você faz um exame do que está acontecendo E faz uma pausa para pensar Sobre o que fará em seguida O jovem Tinha havido preparado Com um pequeno caderno Para anotar o que ia descobrindo em sua estada no pico E ele escreveu Quando você verdadeiramente aprende a administrar seus momentos bons e ruins Aprende a manter um equilíbrio saudável Ele aprendeu e anotou também no seu caderno Que o nosso ego Costuma nos deixar arrogantes no pico E temerosos no vale Ele nos impede de ver o que é real O ego faz pensar que o pico durará para sempre E temer que o vale não termine nunca O motivo mais comum Pelo qual você fica pouco tempo no pico É a arrogância Que se disfarça de segurança O motivo mais comum Pelo qual você fica muito tempo no vale É o medo disfarçado de conforto E ele anotou também Imagine como seu futuro pico deverá ser O que deverá ouvir quando estiver lá O aroma que terá O sabor A sensação de tocá-lo Até que se torne tão real Que a imagem da sua chegada nele O faça vencer o vale Quando você chegar ao pico mais alto Talvez seja interessante ver Se consegue ter alguns insights Sobre verdades mais profundas A respeito de si mesmo Pode ser interessante ouvir Seus pensamentos com o coração E lembrar-se dos momentos reais Do trabalho e da vida pessoal Que o guiaram na direção De suas verdades pessoais Que o guiarão na direção De suas verdades pessoais O que descobrir Irá se tornar a própria sabedoria E não minha Ou de qualquer outra pessoa Finalizando a conversa Eles apertaram as mãos E o jovem partiu Pretendendo atravessar o profundo vale Na tentativa de chegar ao pico mais alto Que ficava adiante Capítulo 6 Descobertas A volta para o vale Foi mais desafiadora E se lembrou do que o velho havia explicado O sofrimento no vale É capaz de despertá-lo Para uma verdade Que você podia estar ignorando Planejou pegar o atalho Em seu trajeto de volta Para visitar o velho Agora que conheço um caminho melhor Pensou O tempo que passarei no vale Não será Tão penoso Capítulo 7 Partilhando O jovem chegou ao topo No início da tarde Assim que viu o velho Correu para abraçá-lo E contou o que aprendera É preciso viver a filosofia Dos picos e vales E quanto mais fazemos isso Mais aprendemos e crescemos E mais tranquilos E bem-sucedidos nos tornamos Também aprendi que Tantos momentos bons Como os ruins da minha vida São verdadeiramente dádivas E que cada um deles Tem enorme valor Se eu administrá-los O jovem riu E agradeceu ao velho Os dois continuaram conversando Até que chegou a hora De o jovem retornar Para sua casa no vale Quando se despediram Não sabiam Que estavam se vendo Pela última vez Durante essa caminhada Concluiu Evite acreditar Que as coisas estão melhores Do que realmente estão Quando estiver no pico Ou piores do que realmente estão Quando estiver no vale Faça da realidade A sua amiga Desse modo Ele começou a criar Uma visão sensível Pessoal A visualização Fechou os olhos E imaginou em detalhes Realistas E verossímeis Que já estava Sobre o pico Mais alto E ele Fez as seguintes reflexões Quando realmente seguimos Uma visão sensível A visualização Queremos fazer as coisas Que a tornam real Você não se obriga Apenas quer tanto Que se vê fazendo coisas Quais nunca se imaginou capaz Ele refletiu E viu que Seguir sua visão sensível A visualização Era como olhar Para um mapa Era uma forma prática De ajudar a si mesmo A chegar Aonde queria Criamos um pico Quando seguimos Verdadeiramente Nossa visão sensível Nosso medo Diminui E nos tornamos Mais tranquilos E bem sucedidos Quando o jovem Voltou para seu vale Sua família E seus amigos Notaram Que ele havia mudado Bastante Achar a companhia dele Mais agradável Embora não soubesse Definir por quê Porém A empresa Estava passando Por dificuldades Perdendo ainda Mais dinheiro Apareceu Uma empresa concorrente Com seu gigantesco Orçamento de marketing A empresa maior Poderia facilmente Expulsá-los do mercado O jovem Lembrou Do que o velho Dizia Como podemos Aproveitar o bem Que está oculto Nesse momento ruim Assim Ele mesmo Incentivou Cada um Dos seus colegas A dar as melhores Respostas Numa reunião De emergência Marcada Para amanhã seguinte De repente A equipe Do jovem Conseguiu Vislumbrar O bem oculto A gigantesca Campanha De marketing Do concorrente Faria com que as pessoas Ficassem conhecendo Esse tipo de produto Mas eles teriam O produto Com qualidade Superior O jovem Perguntou A equipe Se eles queriam Criar e seguir Uma visão sensível A visualização A imagem De futuro melhor Que fizesse sentido Para todos A equipe Concordou E eles Começaram a imaginar Em detalhes Bem específicos E verossímeis Como seria Ter um produto Bem melhor Um produto Do qual os clientes Gostassem Tanto que iriam Comprá-lo Usá-lo E falar dele Para outras pessoas A equipe imaginou Se ouvindo O que os clientes Verdadeiramente queriam E compartilhando Essa informação Com o restante Da empresa Quando a campanha De marketing Da gigante Concorrente Começou A empresa Já havia melhorado Significativamente O produto E muitos novos Consumidores Tinham passado A comprá-lo Sua fama Melhorou Por causa Do excelente serviço E com O boca a boca O capital Da empresa Disparou O emprego Das pessoas Logo Ficou Mais seguro O jovem E sua equipe Receberam Aumento E continuaram Procurando Novos meios De ajudar A empresa Faziam perguntas E não partiam No princípio De que conheciam Todas as respostas Lembrou-se Do que havia Aprendido Para permanecer Por mais tempo No pico Seja humilde Demonstre Gratidão Continue fazendo O que levou Até lá Continue fazendo Nas coisas Cada vez melhor Faça mais Pelos outros Poupe recursos Para poder usá-lo Nos vales Que virão Um dia O jovem Ficou surpresa E feliz Quando foi informado De que havia sido Promovido Mal podia esperar Para contar a notícia A sua família E a jovem De quem gostava Decidiu que queria Se tornar uma pessoa Mais amorosa E atraente Agora Ele acreditava Que ao se tornar Mais amoroso Pondo o amor No lugar do medo Era mais provável Que fosse amado E que atraísse Um relacionamento Verdadeiramente Gratificante Para si Nos dias Que se seguiram Criou mais Uma visão Sensível Dessa vez Imaginou Que passava a ser O tipo de pessoa Cuja companhia Uma mulher Como ela Linda Gostaria de ter E talvez ainda Mais importante Que isso O tipo de pessoa Que ele gostaria De ser Para variar O jovem Não falou Sobre esse assunto Com ninguém Apenas manteve Esse quadro E essa sensação Com bastante clareza Na mente E no coração Agora Ele escreveu A resposta Em seu caderno É possível Sair de um vale Mais rápido Quando conseguimos Sair de nós Mesmos No trabalho Sendo mais úteis Na vida pessoal Sendo mais amorosos Mais tarde Naquela mesma noite Perguntou a seu pai Como havia sido A sua juventude E quando ouvia As histórias De seu pai Sobre algum dos picos E vários pessoais Que havia enfrentado Em sua trajetória Percebiu Que seu pai Tinha uma Servidoria Toda própria Com o tempo Esses dois homens Passaram A se aproximar Muito A carreira Do jovem Continuava Indo de vento Em polpa E seus pais Estavam satisfeitos Com ele Apesar Da agenda Lotada O jovem O jovem Ainda conseguia Tempo Para caminhar Pelas campinas Do vale Muitas vezes Acompanhado Da jovem De quem gostava Até Que um dia Recebeu A dolorosa Notícia Que sabia Que viria Mais cedo Ou mais tarde O velho Do pico Tinha morrido Sentiu A dor Em seu coração E se perguntou Qual seria a verdade Então imaginou A voz do velho Dizendo Vales São os momentos Em que sentimos Falta do que não temos Então ele riu Num sussurro E concluiu A frase do velho E picos São os homens De que valorizamos O que temos Ele pôs-se a pensar Naquilo que Ele valorizava A verdade Era que o velho Ele havia passado Um tesouro Que se fosse aplicado Ajudaria E também A todos A sua volta Por muitos E muitos anos Ainda De certo modo De certo modo Parte do velho Estava dentro dele E sempre estaria Com ele Seus olhos Se encheram de água Sentiu a tristeza E a alegria De ter tido Um amigo Tão bom na vida Passado algum tempo Começou a escrever Um resumo Do que considerava Mais valioso Foi bastante sintético Para que coubesse No pequeno cartão Planejou mostrá-lo Para todos Que realmente Quisessem Saber E ele escreveu Assim no cartão Como usar seus picos Vales tem fim Faça o oposto Daquilo que pôs no vale Não seja tão centrado Em si mesmo Eis melhor Faça mais Eis pelos outros Poupe recursos Para os vales Que estão por vir Para chegar a seu próximo pico Siga a sua visão sensível Imagine-se Gozando de um futuro melhor Em detalhes tão específicos E verossímeis Que em breve terá prazer Em fazer o que for preciso Para chegar lá Para ajudar as pessoas Conte isso aos outros Ajude as pessoas A fazer os momentos bons e ruins Trabalharem para elas também Capítulo 9 Aproveitando um pico Muitas décadas depois O outro hora jovem Também havia envelhecido Tia se mudada Havia muito tempo Para o pico Onde passava a maior parte do tempo Embora de vez em quando Retornasse ao vale Dava imenso valor Ao tempo que viveram no vale Mas preferia passar A maior parte do tempo No pico mais alto Onde havia erguido Uma casa maravilhosa Gostava de convidar os amigos E a família para ficar com ele Havia conquistado a fama De anfitrião generoso E amigo dedicado E tinha um casamento feliz De muitos anos Com aquela mulher especial Que passara a amá-lo profundamente Em um destes dias No pico Ele viu uma jovem assustada Repetia-se a cena Um velho sábio Experiente E uma jovem Cheia de dilemas Pronta para contar E receber Aprendizagens Depois Da história Quando Anne terminou Essa história Percebeu que havia parado De chover Michael Parecia estar Profundamente absurdo E se perguntando Como Aplicar A história A vida real Passaram alguns dias As coisas pioraram Na empresa Que trabalhava E passou a refletir Qual é o bem oculto Nesse momento ruim Ele realmente Não conseguia ver Nada de bom Naquilo Talvez agora Fosse a hora De começar a imaginar O próximo pico Que gostariam de atingir Nos mínimos detalhes Com o máximo De realismo Começou a conversar A respeito Com algumas pessoas No trabalho Que pareciam abertas As novas ideias Formaram um grupo De trabalho E descobriram Diversas formas Inovadoras De oferecer Um serviço melhor Para mais clientes Quando fizeram As coisas Que materializaram A ideia Fez uma enorme Diferença E quanto mais Faziam Mais as coisas Melhoravam Quando a situação Começou a melhorar No trabalho A cabeça de Michael Se voltou Para o ambiente Doméstico A situação Com a sua mulher Linda Então a linda É a mulher de Michael Não do outro Rapaz da história A mulher A linda Não estava indo Às mil maravilhas Da sua história Com ela O estresse No trabalho De ambos E as dificuldades Financeiras Do casal Tinham afetado Bastante o casamento Ele procurou Várias formas De sair De si mesmo E ser mais Amoroso Começou a fazer Pequenas coisas Para ela Não demorou muito Para a linda Perceber Resolvida Sua relação Com linda Agora Precisava investir Em sua relação Com seu filho Ele decidiu Criar uma visão Sensível Uma visualização Que servisse Para ambos Pai e filho Imaginou Que tipo de pai Queria ser E que tipo De amizade Queria ter Com o filho Não podia Controlar O que o filho Fazia Mas ele podia Controlar O que ele próprio Fazia Então Começou a fazer Coisas Que o conduziriam Para o pico Que havia Criado mentalmente Parou de criticar O filho E começou a ir Até o portão Para ouvir o som Quando a banda Do rapaz Se reunia Para tocar Não dizia nada Apenas ouvia Sorria E se despedia Quando saia Um dia Linda contou A história Dos picos e vales A uma amiga professora Que teve uma ideia Por que não ensinar Essa técnica Aos alunos Em pouco tempo A perspectiva Dos picos e vales Estava mudando A vida De muitas crianças E de muitos Professores também Ela se espalhou Por outras escolas E Linda Foi escolhida Para ficar A frente do programa Os dois Sabiam Que a vida E o trabalho Havia melhorado Mas eram Bastante realistas Para saber Que poderiam Perfeitamente Ocorrer Algum momento Ruim Pela frente Porém Também sabiam Que agora Contavam Com alguns Princípios E meios Práticos Para ajudá-los A fazer Com que os momentos Bons e ruins Tivessem impacto Positivo Sobre sua vida E se sentiram Muito bem Ao saberem Que teriam Muitas outras Oportunidades Para compartilhá-los Com outras Pessoas Agora É a sua vez De viver E compartilhar Essa história Um abraço Valéria Hora Tchau 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 Tchau